A palavra de vida eterna Na carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 6 e 11 a 12 Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito em virtude de nossa união com Cristo no céu Em Cristo Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para que sejamos santos e imaculados sobre o seu olhar no amor Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo conforme a decisão da sua vontade para o louvor da sua glória e da graça com que Ele nos acumulou no seu bem amado Nele também nós recebemos a nossa parte Segundo o projeto daquele que conduz tudo conforme a decisão de sua vontade Nós fomos predestinados a ser para o louvor de sua glória os que de antemão colocaram a sua esperança em Cristo Querido irmão, querida irmã, hoje é o dia de Nossa Senhora da Conceição Imaculada Conceição Quantas vezes rezamos Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós O apóstolo São Paulo neste belíssimo cântico Fala que nós todos fomos feitos para sermos santos e imaculados Aquilo que a Virgem Maria E nós acreditamos como cristãos Que ela foi concebida sem o pecado original Ela foi tocada diretamente pela graça Já no momento de sua concepção E aí O que fazemos a respeito dela Como fato, como dom de Deus Para nós é vocação Na realidade Deus quer que nós sejamos santos e imaculados Deus quer que nós sejamos perfeitos Deus não quer que qualquer um de nós Fique se arrastando Gostando do pecado Como um animal Se amassando na lama Não Deus quer que nós sejamos santos e imaculados A festa da Imaculada Conceição Deve ser um convite a todos nós A ter esse gosto por aquilo que é bom É bom estar em um ambiente limpo É bom estar em uma conversa edificante Onde as pessoas não tem, como diz o povo, boca suja É bom viver sem pecado É melhor ainda Você superar as maldades que existem em sua vida Descobrir que você e eu Fomos chamados a sermos santos e imaculados Aos olhos de Deus No amor E se assim chamados Nós precisamos responder com fidelidade Somos sim acompanhados pela Virgem Maria Porque Pela graça de Deus Ela foi concebida sem pecado Mas ela se sente próxima Unida a nós E rezando para que nós também Percorramos uma estrada semelhante Podemos dizer com toda alegria Que a festa da Imaculada Conceição É este sinal glorioso para todos nós Um convite à perfeição É palavra e vida eterna E é um convite à perfeição